Oi, gente! Bom dia! Gente, hoje é o chá de bebê de pérola. Aí eu vou mostrar pra vocês. Tô fazendo alguns doces, a surpresinha de uva e o bem casado. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha, gente. Eu já me acordei já faz um tempinho, já tomei café. Aí eu decidi fazer esse vlog pra vocês, porque como eu vou pra lá, aí eu vou vlogando no caminho. Quando eu chegar lá, eu mostro a festa pra vocês também. Bora lá ver minha cozinha, como é que tá. Vamos lá, dá uma olhadinha na bagunça. Ó, gente, tá assim. Parece até que a festa é aqui em casa. Tem bem casado pra colocar aqui nas forminhas. Eu vou colocar esse bem casado. Tem aqui mais. Tô fazendo aquela surpresa de uva da massa que eu ensinei aqui no canal. Aqui não vai o fogo. Aí tá assim, ó. O bom dessa massa aqui é ser bem durinha a surpresa de uva. Ó, tá aqui, ó. Essas daqui são as que já estão prontas. Ó, eu coloquei essas bolinhas aqui só pra dar uma frescurinha, mas fica mais bonitinho. Pronto, agora eu vou adiantar. Esse daqui tá quase pronto. Ainda falta uma carreira aqui, ó. E um aqui. Pra fazer isso aqui, gente. Porque eu quero sair daqui de casa de doze e meia, no máximo, no máximo, uma hora. Aí eu quero adiantar. Porque como o chá de bebê é de quatro horas, eu moro longe da casa de Jean. Então eu tô querendo sair cedo. Tá assim, ó. Uma baguncinha. Mas é assim mesmo. Bora se bora. Bora, bora cuidar. Pra sair daqui cedo. Aí o que eu for fazendo, hoje eu vou mostrando pra vocês. Um beijo. 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 Pronto, gente. A resolva já finalizei. Ficou assim, ó. Agora eu vou fazer o colapagem bem casado na caixinha. Bom, gente, eu vou fazer essa botinha aqui. É feita com pasta de leite ninho. Tem vídeo aqui no canal mostrando, fazendo a surpresinha de uva com essa pasta de leite ninho. Eu vou fazer assim, ó. Fiz uma bolinha. Ó, gente. Peguei outra bolinha menor. Agora eu venho aqui, ó. Vem apertando o dedo. É só eu vim pressionando assim. Pronto. Pronto. Tá? Aqui eu fiz assim. Enrolei, enrolei. E agora é só fazer assim, ó, gente. E agora é só fazer assim. E agora é só fazer assim. É só fazer assim. Vai ficar assim, a gente tem uma botinha. Uma botinha de bebê. Aí eu vou fazer em todas, quando eu voltar eu mostro pra vocês tudo pronto. Pra não ficar muito repetitivo e o vídeo não ficar muito longo. Ó gente, eu já terminei de fazer os bem casado. Tem as botinhas aqui de leite em pó e ainda tem surpresinha de uva aqui, que não coube na outra caixa. Aí agora eu vou tomar banho e ir embora, porque já tá em cima da hora já. Ficou assim, ó gente. Ó as botinhas, como ficou. Oi gente, a gente tá aqui no caminho ainda. Gente, vocês não sabem, eu pensei que o chá de bebê de pera ia ser de 4 horas. Mas eu me enganei, de 2 horas. Qual é a hora? 3 horas e meia. Já é 3 e meia, a gente ainda tá aqui, mas eu tô chegando já. Eu tô próximo da rua da Casa de Jean. Tá aqui os doces, ó. Menina, como eu sou. Porque eu tava pensando em outro convite. Ó, eu pensei que era 4 horas. Mas foi de 2, mas tá bom. A gente tá aqui, tá eu e a Adriele. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, né Adriele? É. Vamos embora, puxar de pera lá. Ó gente, eu tô aqui já. Já cheguei na Casa de Jean. A gente já separou os pratinhos. Tá servindo agora. Gente, que delícia as coisas. Jardim, vou comer tudo? Cadê o... Ó aqui as coisinhas. Gente, eu tô apaixonada nessa botinha. Menina, é muito bem feita. Ó, assim. Arrasou o jardim. Quando chegar em casa, eu finalizo com você. Ah, não, eu sou boa. E a minha se onde? Tá errado. É. 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 É um protesto. Ai, não. Quanto tempo pro chá que ela não nasceu? Pra dar uma coisa porque assim, antes de falar não nascer, a gente já ia fazer o chá de foda dela. Uma semana. Aí ela nasceu uma pressadinha. Quanto tempo faltava pro chá? Um mês. Um mês. Não é com sete meses? Um mês. Dois meses. Dois meses. Um mês. Um mês. Um mês. Dois meses. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.